Olá pessoal, beleza? No último vídeo eu mostrei para vocês o começo do processo de contribuir com o projeto aqui no GitLab, usando o Git, né? E usando esse projeto do Blau Araújo, Debian Scripts. E eu fiquei de mostrar para vocês como criar branches, editar os arquivos, fazer commits e depois fazer o merge request lá para o repositório do mantenedor, que é o Blau Araújo. Eu fiz o código do Gnome Desktop, fiz o merge request lá, a gente já corrigiu bastante coisa, hoje inclusive ele corrigiu muita coisa que eu tinha feito lá que não estava muito bom. E aí eu vou mostrar uma outra coisa para vocês agora, que vai ser um pouco mais rápido. Deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Essa é a máquina virtual e eu estou com o Debian Buster, o Stable, né? Com o LightDM, é, esse é o LightDM, mas eu estou com o I3WM aqui. O script do Blau instala os pacotes essenciais, instala o ambiente desktop e faz umas configurações no desktop, personaliza os temas e tudo mais. Só que tem uma coisa, por exemplo, aqui nesse... Na tela de login do LightDM, a gente tem que digitar o nome de usuário. Então, eu vou fazer uma coisa aqui para não ter que digitar, para aparecer o seu nome de usuário de uma vez lá. Deixa eu entrar aqui na máquina virtual. Beleza, entrei lá no I3 dele. A resolução está ruim aqui, mas isso nem importa agora, né? Mania de ajustar a resolução. Colocar Full HD. Beleza, esse é o I3WM do script do Blau, personalizado, muito bonito. Só que aí, para resolver isso, como eu estou mostrando para vocês como contribuir com projetos de código aberto, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quando você encontra... Esse que eu encontrei não é exatamente um problema, é uma personalização que pode tornar mais confortável o uso de uma pessoa que não saiba modificar aquilo para não ter que digitar o nome de usuário. Ou talvez nem se incomode em digitar também. Mas eu vou falar para vocês sobre as issues aqui. Do lado esquerdo, eu tenho a lista de issues. Eu clico aqui. Uma issue é um problema. Quando você encontra um problema, você vai e cadastra uma nova issue. Eu já tinha feito uma aqui. Ele já corrigiu. Então, vamos supor, você está usando um projeto de software livre e código aberto e você encontra um problema. Se você sabe que o mantenedor tem o código versionado no GitLab, GitHub ou algum lugar, você vai e cadastra uma issue. Eu vou clicar no botão New Issue. E vou colocar aqui. Mostrar nome do usuário no login. Eu vou colocar LightDM porque eu sei qual é o pacote que faz isso. Na explicação aqui, mostrar o nome do usuário para que não tenha que digitar a cada login. A cada login. Eu mando essa issue. E quando você vai em algum projeto, você normalmente tem a lista de issues. Essa issue eu criei e eu mesmo vou resolver ela. Mas você pode entrar em um projeto e ver a lista de issues. Pode ser que alguém só encontrou um erro ou alguma coisa que poderia ser melhorada, uma sugestão. Ela vai lá e cadastra uma issue. E aí você sabe resolver a issue que uma outra pessoa cadastrou. Você vai lá e resolve e manda Merge Request ou Pull Request para o mantenedor. Então agora eu criei essa issue. Ela tem o número 2 aqui. Isso aqui vai ser importante depois. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Beleza. Lá na máquina virtual, eu não preciso fazer nada nela agora porque eu tenho um terminal aqui que está logado a ela por SSH. Esse terminal está logado lá na máquina virtual. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que é o arquivo que eu tenho que editar. Vou colocar ele aqui no editor. É o barra etc barra lightdm. É o lightdm.conf. Aqui dentro eu tenho uma configuração que esconde o nome do usuário. Ela é essa aqui. Gritter Hide Users. Significa que o gritter vai esconder os usuários igual a false. Se aqui está escrito false e essa linha está comentada, então quer dizer que se eu tirar esse comentário a linha vai passar a ser executada. E o gritter Hide Users vai ser falso. Ou seja, ele não vai esconder o nome dos usuários. Se tiver uma lista de usuários vai ter um campo para você clicar e selecionar o seu usuário na hora de fazer login. Deixa eu sair desse arquivo aqui sem salvar mesmo. Beleza. Eu sei que é o arquivo que eu tenho que modificar. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no script. No script que o Blau fez. E eu sei onde ele está aqui. Aliás, não é isso mesmo. Desculpa, eu me enrolei um pouco aqui. Eu vou abrir com o VIN. Eu vou abrir na pasta Desktops. Desktops e 3WM, o Desktop Settings. É isso aqui? Isso. É isso aqui. Vou diminuir um pouco o zoom, tá? Opa. Então, aqui tem uma série de coisas que o script faz. E aqui, antes do final, antes desse echo-z pronto, depois de aplicar as configurações do tema GTK. Isso aqui eu estou testando na máquina virtual para ver se eu vou poder fazer esse código e mandar lá para ele, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Echo. Vou colocar a mensagem explicando o que é isso aqui, né? Mostrando o nome do usuário no login. Aí eu vou aqui, aqui tem que ser com sudo, né? Porque é um arquivo que está lá em barra etc. sudo sed menos i aí eu vou colocar aqui entre aspas, depois eu coloco o comando, mas eu já vou colocar o arquivo aqui primeiro. barra etc barra lightdm barra lightdm.conf opa, .conf Aqui o que eu vou substituir? Eu vou substituir onde está com aquela cerquilha, né? Eu vou substituir o gritter. O código aqui não importa. O que importa para vocês é o processo, esse lance de eu fazer o código e mandar para ele para ver se ele aprova, tá? Gritter hide users igual a false eu vou trocar pela mesma coisa só que sem a cerquilha. Gritter opa, não é barra hide users igual a false O que ele vai fazer? Ele vai pegar a ocorrência que tem dessa dessa string aqui, né? Que começa com a cerquilha e vai reescrever ela só que sem a cerquilha. E aí esse valor falso vai fazer com que ele não esconda o nome do usuário. Se isso aqui tiver certo se eu não tiver errado a digitação ele vai funcionar na hora que eu rodar o script e dublar de novo. Então vamos ver aqui. Aqui eu vou rodar o script isso aqui eu estou só fazendo o teste antes de mexer lá no meu repositório para mandar a merge request. Aqui eu estou mexendo com a opção 2 e 3 WM eu estou no stable, o buster aqui já está tudo instalado eu já fiz esses passos aqui de instalar o sistema então agora eu vou usar a opção G para a configuração do ambiente gráfico. Podemos continuar? Sim. Beleza. Ele executou lá agora eu vou ver lá na máquina virtual como é que vai ficar isso. Deixa eu sair dela aqui eu vou fazer um reboot e vamos ver. ele mostrou o nome do usuário não preciso mais digitar se tivesse outro ele ia estar na lista aqui então posso concluir que funcionou fazer o login e beleza agora eu posso desligar a máquina aqui porque eu já sei que o script funcionou então eu vou desligar o computador beleza então aqui no meu terminal eu tenho agora eu não estou mais na máquina virtual aqui tá eu estou no meu Debian Scripts aqui que é o meu repositório o meu fork que eu mostrei no outro vídeo desculpa que eu estou com a garganta seca vou tomar uma água aqui beleza eu estou aqui no meu repositório no branch master aí eu vou verificar se eu estou com o código atualizado com o código dublal lá tá vocês se lembram que eu que eu adicionei o upstream aqui né que é o a url dublal aqui então o que eu vou fazer eu vou fazer um git fat no upstream ó não teve mudança nenhuma então isso quer dizer que que eu estou tudo em dia aqui né se eu tentar dar um git merge para misturar o código do meu master com o master do upstream ele vai falar que eu já estou atualizado tá então beleza agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês que é o branch eu vou criar um novo ramo aqui nesse projeto para não para não ficar mexendo no master eu só vou atualizar esse código com o master quando eu mandar a merge request lá para o blau ele aceitar e eu fizer antes de eu fazer o fat para cá eu faço o merge do meu código dessa desse branch novo com o meu master e aí depois eu baixo o master lá do blau tá então eu vou fazer assim ó git checkout menos b e que nome que eu vou colocar lá eu vou colocar é vou colocar lite dm mostra usuário o nome tá tá meio esquisito mas lendo aqui eu sei do que se trata tá então agora eu estou no outro branch aqui eu posso começar a trabalhar deixa eu abrir algum editor aqui ah esse não abri logo o que eu não queria vou abrir o dine então aqui eu vou colocar essa pasta como raiz aqui definir como raiz agora eu já vou trabalhar só nela o que eu vou fazer aqui vou pegar na pasta do i3wm desktop settings deixa eu aumentar aqui para vocês verem apesar do código não ser importante né opa vou aqui no terminal é eu não deveria ter saído de lá da da máquina virtual mas como eu já desliguei ela eu vou digitar na raça aqui mesmo eu deveria copiar o código e colar aqui né vamos lá lá no dine depois de aplicar as configurações no tema antes do pronto ali eu vou digitar aquilo que eu já tinha digitado echo mostrando o nome do usuário no login e aqui eu vou fazer o sudo sed de novo lá o nome do arquivo barra etc barra lightdm barra lightdm ponto conf e aí o que eu vou fazer nele aquela troca né vou substituir o greeter hideusers igual a false por isso aqui mesmo só que sem a cerquilha né beleza deixa eu só dar uma lida aqui pra ver se eu não errei nada greeter hideusers false greet hideusers false etc lightdm lightdm ponto conf beleza é isso eu vou salvar esse arquivo e aí eu fiz uma alteração no arquivo né eu vou lá no meu terminal e vou digitar git status tudo isso aqui tem lá no meu blog tá git status olha ele diz que tem alterações que eu não adicionei ainda que eu preciso adicionar pra fazer o commit tá então eu vou fazer git add colocar o nome desse arquivo se você der tab ele já completa porque ele sabe qual foi o único arquivo que você modificou né então eu adicionei se eu der um git status de novo ele vai me mostrar que esse arquivo já tá modificado e já tá lá ele já tá staged que fala né ele já tá pronto pra ser comitado se você não quiser mais você dá um restore mas aí é outra história aqui eu fiz esse o add pra poder adicionar ele lá no repositório agora eu preciso fazer um commit então git commit menos m de mensagem se eu não fizer isso aqui ele vai abrir o editor padrão meu editor de textos padrão pra digitar a mensagem ou eu faço assim ó git commit menos m é mostra nome do usuário no light dm e 3wm eu vou especificar porque eu ainda tenho o openbox e o xfce pra fazer isso também beleza eu posso fazer assim ou eu posso digitar só git commit aí ele vai abrir o editor de textos aqui aí aqui sim eu vou e digito a mensagem se tiver mais de uma linha e tudo mais aí fica mais fácil você usar o editor então mostra nome do usuário no light dm e 3wm beleza agora eu vou salvar vou sair beleza agora como eu já fiz o commit se eu der um git status aqui ó ele vai me dizer que eu não tenho nada pra comitar que o meu diretório de trabalho tá tá limpo o que que isso significa que eu confirmei as alterações e ele já gravou no banco de dados aqui do git mas não significa que eu mandei lá pro meu repositório ainda eu não mandei então se eu der um git log aqui ó tem formas mais bonitinhas de mostrar o git log mas eu tô mostrando só essa aqui que é mais rapidinho mostra aqui que eu fiz um commit mostra a data a hora aqui e mostra o que que eu fiz nesse commit então é pra você ter um histórico do que foi feito no repositório beleza agora eu vou fazer mais rápido porque eu vou fazer a mesma coisa em outros arquivos de outros ambientes desktop então eu vou fazer aqui ó vou copiar isso aqui que eu já digitei tá só que e ao invés de ir no i3wm eu vou no openbox agora e vou abrir o desktop settings.sh de lá e vou alterar aqui no mesmo lugar vou colar aqui aquela configuração vou salvar vou vir aqui no terminal mesma coisa git status ele me avisa que tem aqui um arquivo que eu alterei então git add só dei tab aqui não digitei nada tá e aí git commit esse foi o openbox então mostrando o nome do usuário no lightdm lightdm openbox então vamos lá não é enter aqui não né vou salvar beleza se eu der mais um status está tudo limpo se eu der o git log ele vai mostrar aqui mostrando o nome do usuário no lightdm no openbox beleza eu ainda tenho o xfce para fazer mas eu vou deixar para fazer depois porque eu vou mostrar uma outra forma de fazer para vocês tá então eu estou no ramo lightdm mostra usuário que é o branch atual do meu repositório git para eu subir esse código lá para o meu fork que é esse origin aqui ó git remote menos v para eu fazer um push subir para lá eu vou usar exatamente o push para o origin tá eu vou fazer assim ó git push origin é só da tab que ele completa só que eu não vou subir no master no meu no meu ramo principal eu vou subir nesse ramo aqui ó lightdm você digita ali e da tab ele completa o que que isso vai fazer vai criar um novo branch lá no meu repositório vou mostrar para vocês aqui ó deixa eu abrir aqui debinscripts só que eu vou abrir o meu e não o do blau então esse é o meu repositório aqui eu tenho o branch master apenas tá vendo ó mostrando aqui no cursor só tem o master o que que eu vou fazer eu vou fazer um push que significa que eu vou empurrar para lá né vou subir esse arquivo esse repositório no branch lightdm mostra o usuário então vamos lá ó ele subiu diz que lá no desculpa lá no gitlab.com leandro ramos tal 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 tem um novo branch ou um novo ramo alguns sistemas se eu não me engano o ubuntu mostra mostra essas coisas em português tá é tem um novo branch chamado lightdm mostra o usuário então eu tenho ele aqui na minha máquina local e lá no meu remoto então lá no meu remoto eu vou dar um f5 aqui e aqui ó eu tenho master e lightdm mostra o usuário agora aqui ó quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui em cima apareceu ó você subiu para o lightdm mostra o usuário como leandro ramos no repositório leandro ramos barra debem scripts você acabou de fazer isso acabou de subir aí tem um botão aqui ó create merge request então eu vou clicar aqui create merge request aí a gente vai ver como é que é esse merge request prestem sempre muita atenção nas mensagens que vocês forem vendo no git tá no git lab ele tá aqui ó from significa a partir de ou do né ó de leandro ramos barra debem scripts que é o meu repositório dois pontos lightdm mostra o usuário quer dizer desse meu ramo aqui desse branch into quer dizer que ele vai eu vou eu quero colocar esse código dentro do blau araújo barra debem scripts barra master ou seja eu quero que o código do meu branch lightdm mostra o usuário seja incorporado ao branch master do blau araújo e aí aqui eu coloco assim lembra do número dessa issue vamos lá lembrar na outra aba que eu tenho o repositório do blau eu tenho a issue número 2 né podia ser issue número 2 1582 supondo o que que você faz aqui ó fix 2 na hora que o blau fizer o merge esse fix 2 aqui ó tem outras formas de escrever isso aqui também mas essa aqui funciona esse fix 2 já fecha aquela issue então o blau não precisa aceitar o merge request e fechar manualmente ou apertar no botão lá na hora que ele aceitar aquilo deve ser fechado tá então vou colocar aqui ó é coloquei a configuração no lightdm apenas apenas nos gerenciadores de janela openbox e i3wm farei o do xfce na web ide assim já tô dando spoiler que a gente vai fazer daqui a pouco né então terminei de fazer aqui merge request se você quiser colocar uma imagem um arquivo você coloca aqui quando você faz um merge request a pessoa pode aceitar pode recusar ou pode fazer comentários pedindo melhoria se ela pedir melhoria você vem aqui no código muda de novo faz o push de novo e aí esse commit novo que você vai colocar vai ser incorporado a essa merge request então tem esse trâmite todo até que isso seja seja fundido lá com o código do blau tá então submit merge request aqui vocês podem ver os dois commits que eu fiz lembra dos commits eles aparecem aqui com o número de identificação submit merge request aí o blau vai receber lá essa requisição tá aí agora o que eu vou fazer vou colocar outra issue né não precisa você cadastrar uma issue pra você poder mandar um merge request eu tô fazendo isso como boa prática porque tem projetos que não aceitam o seu merge request se você não tiver cadastrado o issue lá tipo assim como é que você quer resolver um problema se você não mandou o problema pra nós antes de repente você coloca uma issue lá e o cara responde ó isso aí já tá sendo resolvido por causa disso e disso daquilo e você não precisa nem mexer no código então é mostrar nome do usuário no login do xfce deixar diferente né para que o usuário não precise digitar a cada login beleza escrevi rápido que parece tá meio tá meio não tá agressiva a mensagem né mas eu já avisei pro blau que eu ia fazer esses essas issues e merge requests aqui então ele não vai ficar bravo comigo se tiver mal escrito submit issue isso aqui lembrando que eu tô no blau araújo tá eu não tô no meu fork beleza cadastrei a issue número 3 vou lá no meu fork cadê o meu fork voltar aqui no navegador beleza aqui no meu fork eu vou fazer o seguinte ó master vou ficar na master mesmo e vou abrir aqui ó na pasta desktops igual eu fiz lá só que agora eu vou no xfce 4 desktop settings.sh e aí eu vou ó na web ide eu posso editar aqui mesmo eu posso usar a web ide ó web ide mostra os arquivos aqui é muito bom esse programa mostra os arquivos aqui na esquerda igual o editor que eu tava usando lá inclusive é bonito né esse editor aqui gostei beleza mas aqui a mesma coisa ó antes daquele pronto eu vou colocar aquele código deixa eu ver se ainda tá na minha área de transferência tá sim é isso mesmo então eu vou fazer um commit e aí nesse commit a mensagem dele fica aqui na esquerda tá vendo ó mostrando o nome do usuário no login do xfce ó aqui ele pergunta se eu mando o commit pro master branch ou se eu crio um novo tá vendo que criar o novo já tá selecionado por padrão é porque isso aqui é é a melhor prática tá então eu vou colocar aqui ó light dm nome usuário xfce e aqui ele já deixa marcado ó do lado esquerdo aqui ó embaixo start start a new merge request quer dizer na hora que eu clicar nesse commit ele já vai criar um novo merge request tá ou você pode descartar o rascunho aqui e fazer de novo eu vou comitar já marcando pra ele fazer um merge request que ele vai fazer a partir desse branch novo pro master lá do blau então vamos lá commit ó ele já coloca o título aqui pra você e aí eu vou colocar aqui ó fix 3 tá é cede para não esconder o nome do usuário opa no login do xfce beleza aqui eu posso já submeter submit merge request beleza aqui tem uma lista de afazeres aqui ó to do list que aqui ele está me dizendo que o blau ó eu cadastrei uma issue ontem e ele me respondeu então depois eu leio essa mensagem aqui mas só pra mostrar pra vocês que tem desculpa que tem aqui uma área de notificações quando você recebe mensagens então quando for quando o blau fizer o merge se ele fizer ou se ele mandar alguma mensagem pra corrigir vai aparecer aqui e eu também vou receber por e-mail beleza pessoal então deixa eu voltar aqui pro terminal pra mostrar pra vocês por enquanto eu não volto pro meu branch master aqui ó eu deixo deixo nesse por quê ó ele está me mostrando que é o lightdm ele que está ativo né por que que eu não vou voltar pro master porque se o blau chegar e falar meu você digitou errado aqui ó tá errado tem que corrigir o que que eu vou fazer vou continuar o código aqui vou corrigir o que tiver errado vou subir de novo e só quando tiver tudo pronto o processo é que eu faço o merge com o meu master e volto tudo pro master e atualizo o código do blau pra cá certo desculpa pessoal bom então por hoje é isso eu espero que tenha ficado claro aqui tem post lá no meu blog explicando essas coisas tá muito obrigado pessoal grande abraço e até logo valeu